Muito boa, porque o preto, na verdade, se tiver uma análise boa, ela é uma cor mais destrutiva. Não está mais muito nessa área. E a área de natureza é o verde. Então tem que reflorestar, tem que plantar na cor que a gente precisa de ver, que é o verde, que é o verde bonito. Se fosse um azul, seria mais bonito ainda, mas o verde ficou muito bacana. A marcenaria, ela deu um salto muito grande com a nova tecnologia do MDF. Quando a gente começou, quando eu comecei, a madeira, o compensado, era muito trabalhoso e dificultoso. Como o MDF veio para melhorar com os novos planos de corte, com o apelentamento em série, ficou muito bom para a gente trabalhar agora e tomara que melhore mais ainda com os novos acabamentos que estão entrando no mercado.